Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz, e hoje é dia de mais um Desafio das Séries. O tema dessa semana é melhor adaptação de livro de HQ para série. Gente, eu pensei muito em que vídeo trazer para vocês, porque tem N adaptações que eu gosto, só que várias dessas adaptações eu não conhecia a obra original. Então, por exemplo, eu ia falar para vocês de Doom Patrol, é uma série incrível, que eu sou completamente apaixonada, é a minha série favorita de heróis, e eu não sou muito fã de série de heróis, então, assim, já é um big step para mim gostar de uma série dessas. Simplesmente uma das melhores séries que já assisti, está no meu top 10, sem dúvida nenhuma. Só que eu nunca li as HQs, então eu pensei, eu não posso falar dessa série se eu nunca li as HQs. Outra série que eu gosto muito como adaptação é Shadowhunters, mas eu ia apanhar de todo mundo na rua se eu dissesse que era a melhor adaptação, porque definitivamente não é. Eu considero Shadowhunters como uma série à parte, porque definitivamente a base da história ela carrega, mas o restante muda tudo, então a gente não pode dizer aí que é a melhor adaptação que tem na história. Também pensei em Monstro do Pântano, pensei em Um Conto da Aya, pensei em várias séries, mas de novo o problema se repete, eu não conheço a obra original, então eu não poderia trazer aqui falando certinho para vocês, olha, nossa, é incrível, super fiel, porque eu não ia saber dizer isso com propriedade. Só que aí eu me lembrei que no momento eu estou assistindo Orgulho e Preconceito, a minissérie de 1995 com o Colin Firth fazendo ali os Mr. Darcy, né? E eu falei, gente, tá na hora de eu falar dessa série, porque todo mundo me pede para falar dessa série. Gente, toda vez que eu faço vídeo falando de Orgulho e Preconceito neste canal, me aparece pelo menos 30 pessoas no comentário falando, eu gosto muito dessa adaptação, mas a de 1995 é muito melhor, nossa, a adaptação em minissérie é muito mais fiel, a minissérie é muito, tá bom, entendi. Fui assistir de novo, eu já tinha assistido há muito tempo, mas honestamente eu não lembro de muita coisa, eu lembro que na época eu gostei, mas não foi tudo isso para mim. Só que eu falei, eu não posso falar também da melhor adaptação de Orgulho e Preconceito sem assistir ela adequadamente. Estou assistindo no verbo, ainda estou vendo, tá? Então tem muita coisa que eu não lembro, não assisti ainda. Eu parei, acho que no segundo episódio, são seis episódios, eu parei no segundo episódio, mas eu comecei a assistir e aí eu lembrei, cara, tem o desafio a respeito de série adaptada e eu acho que eu já estou com propriedade um pouquinho para falar sobre essa adaptação com vocês. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você gostar, já aproveita para deixar aquele joinha maroto que me ajuda muito e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E não se esqueça, se você não conhece esse desafio, ele foi lançado pelo look do canal Minha Vida é uma Série. Toda a playlist com os vídeos anteriores vai estar linkada no card aqui em cima. Esse é o oitavo desafio, o sétimo, 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 oito, nove, dez, oitavo desafio. Vocês veem que a matemática é um problema na minha pessoa. Esse é o oitavo desafio, a melhor série adaptada e eu vou compartilhar a minha melhor série com vocês, que no caso é Orgulho e Preconceito, mas outros youtubers também estão participando. E eu vou deixar o arroba deles todos aqui na descrição que eu tenho certeza que você vai querer conferir porque eles também vão conversar com vocês a respeito da melhor série adaptada na visão deles. Mas vamos falar então dessa adaptação, eu acho que eu vou apanhar, porque... Louca, 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 gente. É que assim, quando eu falo de Orgulho e Preconceito, todo mundo sabe. O meu amor tá com o filme de 2005. Eu acabei de ler o livro recentemente. Se você não sabe, eu tenho um Instagram, um arroba lá no Instagram, que é dedicado pra leitura. E esse mês eu tô super atrasada, mas já vai rolar outro read-a-tona, a gente tá lendo no tema de Halloween. Então se você gosta de livro, eu super recomendo que você vá me seguir por lá, vai tá aparecendo aqui, também tá na descrição. Mas no mês passado eu fiz uma leitura coletiva, discutindo o livro. Se você gosta de Orgulho e Preconceito, corre lá no meu Instagram, porque tem os vídeos no IGTV das lives que a gente fez discutindo o livro, papeando sobre a história, eu tenho certeza que você vai adorar. São quatro lives no total, se eu não me engano. Mas enfim, então eu li, tô com a história fresquinha na minha memória, tem o filme aqui de 2005 como comparação, mas eu não vou usar o filme de 2005 como comparativo 100%, porque isso vai ser papo pra outro vídeo. Eu sinto que eu preciso fazer essa comparação em outro vídeo. Mas hoje eu vim contar pra vocês porque que eu também concordo com vocês, eu considero que a minissérie em vista do filme é a melhor adaptação que o Orgulho e Preconceito poderia ter recebido. Eu não tô contradizendo ninguém, eu concordo com vocês. A minissérie é extremamente fiel ao livro, ainda assim traz ali algumas ceninhas adaptadas, incluindo a famosa cena do lago. Se você não conhece Orgulho e Preconceito, você conhece essa cena do lago, porque todo mundo conhece, é unânime. Eu tenho certeza que se existe alienígena nessa face dessa terra, conhece a cena desse lago. Ai, Colin Firth, de camisa branca molhadinha, olha, realmente, em nome de Jesus, ia dar-se tudo bom. O que que acontece, gente? A história todo mundo já conhece, né, de Orgulho e Preconceito. A gente tem ali uma cidadezinha chamada Meriton, que fica empolvorosa quando um tal de Sr. Bingley chega na cidade. Ele é um cara extremamente jovem, é solteiro e extremamente rico. Naquela época casamento era negócio, então todas as famílias ali que tem filhas na mesma idade, numa idade boa pra casar, já tá empolvorosa querendo empurrar a filhinha pra se casar com o jovem rico que acabou de chegar. Incluindo a Sra. Bennet, que tem ali suas cinco filhas e fala, meu Deus do céu, eu preciso casar uma dessas desgranhenta, porque não dá mais pra sustentar essas bocas tudo. E aí ela começa ali a organizar um jeito de fazer com que a filha dela conheça o Bingley, ele se apaixone por ela e aí todo mundo seja salvo, porque ele é extremamente rico. E parece que tudo vai dar certo, só que tem um cara na jogada chamado Darcy, que começa ali a atrapalhar o rolê, porque ele acredita que a família da moça não é uma família adequada. E isso irrita por completo a irmã da jovem que está interessada pelo Sr. Bingley, que no caso é a nossa Elizabeth Bennet, e a gente tem uma treta acontecendo entre Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. E aí, meus anjos, é o negócio é o seguinte. A série é extremamente fiel desde o seu início, a gente tem uma família muito próxima, com as personalidades muito próximas ao que a gente lê dentro da história. A Sra. Bennet é um grande destaque dentro da minissérie, embora a do filme também seja extremamente maravilhosa. Aqui a Sra. Bennet, ela traz exatamente the same energy do livro, só que um grande destaque pra mim já começa, eu que estou agora, né, reassistindo a minissérie, com o Sr. Bennet. Apesar de gostar muito do Sr. Bennet do filme de 2005, aquele Sr. Bennet, ele ainda é um pouco mais recatado, um pouco mais tranquilo, um pouco menos sarcástico, um pouco menos atrevido, embora ainda seja. Esse aqui da minissérie, ele pega na minúncia. Ele pega na minúncia o meu Sr. Bennet. Porque, assim, Papai Bennet é uma das melhores coisas dessa história. E eu até brinquei lá no meu Twitter, que se você não entende de sarcasmo e ironia, você não vai poder ler Orgulho e Preconceito. Porque o personagem Sr. Bennet, ele é possuído pelo sarcasmo e pela ironia. É a base da construção desse personagem. Ele nunca fala realmente o que você acha que ele está falando. Sempre que ele solta uma frasezinha, você pode ter certeza que se você não tomar cuidado, você vai interpretar de forma equivocada. E aqui na série, ele traz isso. Quando ele abre a boca, começa a dar risada. Ele traz exatamente aquela versão do Sr. Bennet que a gente vê dentro do livro. Eu sei que quando eu cheguei no fim do livro, gente, eu estava me matando de dar risada. Porque eu falei, esse homem, ele é impossível. Ele é impossível. E outra coisa que já deu para ver também, que na minissérie fica muito claro, é que a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla do relacionamento entre ele e a Sra. Bennet. Que isso é um ponto muito forte do livro que não é destacado para a gente no filme de 2005. Só que eu também não vou comparar um filme com uma minissérie, né, gente? Porque a minissérie, ela tem muito mais tempo de pegar ali na minunciazinha tudo o que aconteceu dentro do livro. Eles podem ter esse cuidado. O filme, eles vão precisar pegar realmente o que tem mais impacto. Eu, honestamente, preciso ser honesta com vocês, preciso ser completamente franca, eu prefiro a adaptação de 2005 ainda assim. Por quê? Porque eu acho que eles pegaram o que muito importa da história dentro do livro. É aquilo que ele não pode ficar sem. E ainda fizeram detalhezinhos, na minunciazinha, de colocar a informação ali, que se você pisca, você perde. E só assistindo várias vezes que você vai começar a pegar esses detalhezinhos. Já falei sobre tudo isso com vocês no meu vídeo das 20 melhores cenas de orgulho e preconceito do filme, que está aqui em cima. É só você ir lá conferir. Mas, basicamente, eu sinto que o filme, ele pega a história, ele fala o que nos interessa é isso aqui, o que realmente movimenta a trama é isso aqui, vamos pegar isso e vamos fazer com a maior quantidade de detalhes possível. Aquele tipo de coisa que o fã vai ficar procurando, vai encontrar e vai ficar extremamente satisfeito. É isso que o filme faz. A minissérie, ela pega toda a história. E aí eu fico com um soninho em alguns momentos. Não vou negar pra vocês, tá? Em alguns momentos eu fico com um soninho. Que o livro também me dá soninho em alguns momentozinhos da história. Por quê? Porque tem momento da história que nada acontece, né? A gente fica vendo o tempo passar, a protagonista fica sozinha e a gente fica ali, ok, e aí? Legal. Que horas vai acontecer alguma coisa? Acho que na nossa segunda live da leitura, a gente, inclusive, tocou nesse ponto. Eu falei, calma, galera, que agora a história vai andar. O pessoal que estava lendo junto comigo comentou, Nossa, eu achei esse momento meio maçante da história. E eu realmente falei, esse momento é maçante, mas depois a história volta a andar e aí fica tudo interessante. Então esse momentinho maçante, ele existe pra mim também dentro da minissérie. De tão fiel que ela é no livro, até isso ela copia. E eu acabo ficando com um pouquinho de soninho. Tá? Não vou negar. Só que esse soninho, ele passa quando a gente tem aí a introdução de Sr. Darcy, sendo interpretado ali pelo Sr. Colin Forrest. Olha, gente, eu gosto desse Darcy, tá? Não vou negar pra vocês. E eu não vou nem desmerecer um pra exaltar outro. Porque eu acho que são dois Darces construídos de forma completamente diferente. Eu acho que não vem ao caso a gente querer comparar. O Darcy da versão de 2005, que é interpretado pelo Matthew, ele é um Darcy que ele é orgulhoso, só que ele não é atrevido. Ele é só orgulhoso. Ele é orgulhoso e ele tá sempre com aquela cara de cachorrinho abandonado. O Darcy do livro e o da minissérie, eles são mais atrevidos. Eles são mais sexys. Eles sabem exatamente onde eles estão. Eles sabem qual é a posição deles ali. E no começo, principalmente no livro, mas isso também reflete na série, no começo da história, o Darcy é extremamente atrevido. E é nesse atrevimento que a gente vê o que a Lizzie tem que acaba atraindo ele. Porque ela também é atrevida. Então a gente tem uma mistura desses dois personagens. E aqui na minissérie, existe uma química muito grande entre os atores protagonistas. E a gente tem também uma certa ironia, um certo deboche, um sorrisinho de deboche por parte da Elizabeth, que faz muita coerência com relação à Elizabeth do livro. São esses pontos que fazem com que os fãs de Orgulho e Preconceito olhem pra minissérie e falem, caraca, isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso. É muito melhor. Eu acho que é o fato de que eles são muito pegos ali no detalhezinho mesmo dos personagens do livro. Eu, particularmente, não gosto muito da Jane. Eu não compro muito a Jane porque ela é má atriz. Não, a atriz é ótima. Eu acho que como Jane, ela faz um excelente papel. Tá, Jussara, não tô te entendendo. O problema é que eu não acho ela mais bonita que a Elizabeth. E aí, eu não achando ela mais bonita que a Elizabeth, toda vez que alguém fala que ela é mais bonita que a Elizabeth, porque esse é um papo que rola direto dentro da história, o meu cérebro fala, não, aqui na minissérie, eu não vejo ela sendo a mais bela do condado. Eu acho a Elizabeth, a atriz que faz a Elizabeth, muito mais bonita. Então, isso pra mim me incomoda bastante. Eu também não gosto muito do Wickham. Eu cheguei a ver um pouquinho por cima, pode ser que eu mude de ideia, eu cheguei a ver um pouquinho por cima dele, mas tem alguma coisa ali que eu não consigo identificar ainda, que não me agrada 100%. Eu gosto bastante do Wickham que a gente tem lá em 2005, acho que ele me dá nos nervos no modo certinho, mas ao mesmo tempo, ele é um Wickham que a gente gosta, ele é um Wickham que a gente pode chamar pra tomar um café da manhã, se a gente não souber realmente quem é. Eu não sinto muito isso com esse Wickham dessa história. Mas eu acho que ainda tá cedo pra eu afirmar isso, porque eu preciso continuar assistindo. E antes de fazer o vídeo realmente analisando a minissérie pra vocês, eu quero assistir ela pelo menos mais ou mais cinco vezes, pra eu poder olhar os detalhes, olhar realmente tudo que tá acontecendo, e passar a informação certinho pra vocês. Então sim, eu concordo com vocês quando vocês dizem que a minissérie é muito mais fiel ao livro. Mas eu não acho que isso é o suficiente pra me fazer gostar mais da minissérie do que eu gosto da adaptação de 2005. Agora, eu gosto de algumas coisas que acontecem nos bastidores dessa minissérie, porque todo mundo, quando a gente fala de Jane Austen, quando saiu Sanditon, por exemplo, foi um bafafá que a gente teve uma cena de Seshul rolando ali, né? E aí, nossa, Jane Austen deve ter virado no túmulo, que isso não pode acontecer e tudo mais. E aí todo mundo sempre elogia muito a minissérie. E se eu falar pra vocês, gente, que a cena do lago, a ideia inicial, era que o Darcy saísse como veio ao mundo, se eu falasse pra vocês que era essa a ideia, eu vou arregaçar. Se eu falar isso pra vocês, vocês acreditam em mim? Pois é, era pra ter acontecido assim. Na verdade, a cena do encontro, depois que ele nada no lago, que essa cena já não existe no livro, né? Essa parte dele nadando no lago. Isso já não existe. Mas a cena dele nadando no lago foi uma cena que ele colocou justamente porque ele queria colocar o personagem Darcy numa situação em que ele pode ficar extremamente constrangido por ter encontrado com a Elizabeth num momento muito vulnerável, num momento em que ele não estava bem vestido, num momento em que ele não estava esperando encontrar com ela. E ali naquela cena, tecnicamente, o Andrew disse numa entrevista que ele chegou a escrever que o Darcy teria uma leve felicidade extrema, se é que vocês entendem o que eu tô dizendo, ao encontrar a Elizabeth. E seria nesse ponto que ele entenderia o que ele tá começando a sentir por ela, o que ela desperta nele. E ela veria essa felicidade. E ela ia ficar tipo... Vocês entendem que tem uns bastidores aí que transformam a minissérie numa coisa muito... Talvez eu estarei estragando a experiência da minissérie, né? Porque todo mundo fala, não sei, minissérie é muito fiel, blá, blá, blá. Só que tem umas historinhas ali de bastidores que é muito legal. E não só isso, a atriz que faz a Jane, a mãe dela também tinha interpretado uma Jane na adaptação, acho que de 67. Vocês sabiam disso, menina? Eu acho isso mágico. Eu acho o negócio do destino. Mas enfim, gente, ponto é. Como adaptação, a série pega ali no detalhezinho e traz realmente pra gente uma história tão completa que se você nunca leu o livro e tá pensando em assistir a minissérie, eu super recomendo que você leia o livro antes, tá? Porque quando você for assistir a minissérie, a sensação que dá é que você tá vendo tudo aquilo que você acabou de ler. Isso é tão raro de acontecer. Então eu super recomendo que você faça isso primeiro. E fica de olho aqui no canal, tá? Porque eu vou trazer um blog de leitura pra vocês também. Da minha leitura de Orgulho e Preconceito, os meus pontos sobre a história. Eu tenho certeza que se você gosta, você vai querer acompanhar. Já aproveita então pra se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Conta aqui pra mim nos comentários qual foi a adaptação que você mais gostou até hoje, que você acha que foi mais fiel, que foi mais incrível. Eu vou adorar saber. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau!